Música Oi pessoas, aqui quem fala é a Christy Quem fala é a Mel E a gente chegou aqui Então vamos descobrir o que tem lá Ai Jesus, Cristo Senhor Pai me abençoe Não Deixa eu quebrar Olha a minha espada bota fogo Ai, ai É, você botou fogo em mim Ah, eu tô queimando Vai quebrando, vai quebrando Quebrei, quebrei, quebrei Ó, aqui o spawn, não tem picareta Não tem mais, a minha tá quebrando também Eu tô quebrando com a espada Ah Ai, tu era de ouro, entendi Tira o anex Aqui Tem mais Vou deixar isso aqui Ok Pronto Tem uma botinha de diamante Um machado de diamante Um machado Por que não dá uma picareta de diamante? Ô meu santo de Deus Só tinha isso aqui, chateada Eu esperava mais Não sei o que das slimes Não sei o que, cadê as slimes? Chateada Não gostei Bônus, bônus O ataque dos slimes Mateus e ganhou um prêmio Isso era o prêmio? Mãe, cadê os slimes? Mas cadê os slimes? Será que tinha que quebrar com o machado de diamante Alguma coisa aqui? Acho que não, hein? Só tô dando uma olhada pra mim Não achar que eu fiz coisa errada Olha, minha mãe me deu um cupcake Tem confete Não, mãe É, eu acho que não Tô grifando mesmo Grifo Suco de maracujá, mãe Faz suco de maracujá Vou ter um trabalho pra editar essas partes Vai mesmo Agora a gente vai voltar lá pro castelo da rainha E daí essa parte é a porta Quê? Eu já vou aí, mãe Espere Olha, eu achei um spawn aqui Cadê aquele baú maldito que eu achei? Tu já tá aqui no castelo? Já Onde que tu tá? Eu tô no labirinto Procurando o baú que eu tinha achado Achei É, poção e espada de ouro Tá, agora a gente vai pra parte do bolo Fingi que, tipo, não aconteceu nada E que a gente deu um corte e veio andando até aqui, tá? Uhum Não, mas de sério Depois eu só corto Ai Obrigada Então como ela não tinha nada A gente voltou pra cá Eu trouxe a Mel pra cá Porque ela se perdeu no labirinto Mentira Eu tava procurando uns negócios no labirinto Tá preparado pra derrotar o megaboss? A rainha? Tô, claro Vai vir um ghast Ai meu Deus Ai meu Deus Ai, o que que é? Eu vou Deixa na frente Parece algum spawn do meu server Lembra? Verdade Ó, ó, ó Ai Não sabe nem quebrar, ó É, você vai na frente, vem Opa O que que é? Quatro diamantes Eu tava voltando Só que confunde a cabeça Confunde mesmo Pá Ai meu Deus Eu tava prevendo alguma coisa do gênero Tauri e Pesh Que que seria isto? Ai E Cadê o boss? Tava procurando Estou gostando O que que What the fuck O que que a gente tem que fazer? Será que a gente tem que quebrar alguma coisa? Não tem ideia, Mel Ah, lá, lá, lá Então E aí? Beleza? Ai Tem alguma coisa que Aqui Não Nossa, gente É burrinha, eu acho Opa Ó, ó Ó Opa Gente, não era ali o fim? É Ih, aqui é o final, hein O boss miu O boss mia Uou, muito bom Matamos o boss já É Coloca um bilho feio Cadê o boss? Eu quero o boss Eu quero o boss Será que tem vídeo desse mapa? Porque o boss tá mia O boss tá mia Tori e Pesh Fial Cadê o boss? Boss Hey Hello O título do vídeo vai ser boss mia Boss mia, cara Mia boss Então vamos sair, né? Vamos sair Vamos ver Hey Alice Acorde Acorde Estou na hora do nosso lanche Ai Aqui é a minha casa com a minha irmã Que lindo Ai, ai, ai Eu tenho uma casa Coisas da Alice, por favor Nossa, eu sou rica? Pera, tem mais coisa aqui comigo Guarda aqui tudo o que conquistou Não tá sem, não Meu Meu Deus Loja Joias da mãe da Alice, por favor Não mexe Opa Ah, telefone Uhul O telefone sempre tem que aparecer, cara É É foda isso E não tem o nome do doutor do mapa Uhul Não tem, cara Oh, meu Deus Olha, tem uma piscina Sim, era essa piscina que eu tinha te falado Tem alguma coisa aqui em cima? Ah Cara, que bizarro Eu queria ver o boss agora Eu acho que não spawnou Mas eu Mas tá ativo tudo Sei lá Porque foi algum erro De bloco De comando, talvez Sim, pode ser Bizarro Boss meu Se a gente descobrir como que Spawn o boss A gente regrava Sim O que será que tem aqui? Sbc Mh 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 E aí Ai que beleza, o meu pai entra no quarto quando eu tô gravando Então é isso, vamos se despedir mesmo Não, só deixa eu matar esse zumbi que tava te seguindo Daí a gente... Traz ele aqui pro golem Ah, acabei de matar Poxa Ai a gente descobriu o que que é O que que era lá? É a casa do Mad Hatter Foi de lá que eu peguei e falei assim Olha, uma piscina Então é isso, vamos se despedir Bom gente E a série acabou aqui O boss miou, a gente não sabe porque que o boss miou Mas a gente um dia descobre Espero que vocês tenham gostado Daí depois dessa série vai ter a segunda temporada do Voltando à Vida Aham Que vocês tanto pedem Pois é, já não aguenta mais pedido Então é isso não Dá tchau É isso Tchau gente Deixa eu também dar tchau aqui Tchau E até a próxima Até a próxima Ai Tchau 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 Tchau